Fala galera, aqui quem fala é o Hunger Games E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Pokémon FireRed E hoje eu vou evoluir uns Pokémon aqui Batalhando com essas pessoas Tá Perpresa Morreu Outro perpresa Morreu Tá, bora evoluir o Ratatá Vai Ratatá Ganhei Evoluiu já Foca em energia Não, não, não Caterpie Vamos colocar já o Spiral Pra ele evoluir também Devoluiu, já deixamos ele lá e pegamos o negócio Cara feio Derrata queite Vamos já colocar ele aqui Não, vamos Vamos colocar ele aqui Guardar Pokémon Caterpie Daí retirar Pokémon Manquei Pronto Vou continuar Pera, deixa eu trocar Isso daqui vem aqui E o Charmander vem pro Spiral Não, pra cá Não, pra cá Aqui Não, pera É aqui Você Olá Bicada 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 investida, 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 meu deus, poção, investida, investida, não, vai cacona, então é monkey, isso aqui é fortinho aí, morreu, quando evoluiu pelo menos, vou cacona está evoluindo, pera um betril, eu vou recuperar eles e já vou continuar, eita, tem alguém morrendo, entra, tá, pc público, guardar pokémon, um furrow, um metapod, tá, demover pokémon, não, aqui metapod, doido, aqui, eu pego você, mudo pra cá, não, pra ver pokémon, na verdade isso é aqui, pera, pera, ah, deixa eu arrumar aqui, aqui, nossa, eu coloco, pedi outro aqui, você aqui, você aqui, você aqui, pronto, tá, agora eu volto a evolucionar de normal, e vamos continuar, vou botar ele contra você, vou pegar o item aqui, batalhar contra esse carinha, bem, beleza, meu deus, vamos usar o pikachu, morreu o pikachu, monkey, então, não vai dar dano muito, mas, não evoluiu, tá, depois eu procuro o pikachu, pikachu, tutor. Ok, aqui, vou jogar com esse cara, mata pra mim, não sei qual, vou ganhar, sou muito forte, vai valer pra bater free, não sei que porquê. Você tá de brinco Eu uso uma aqui, né? Já que eu perdi a chance De poder evoluir meu cachorro Vamos continuar aqui Mas a ponte está evoluindo Peraí, meu Butterfree Agora ela vai voltar pra lá Vamos continuar aqui Uh Beleza Já vou colocar o Butterfree Não, pera Vou arrumar o Pokémon Colocar aqui E guardar Butterfree, tchau Eu vou colocar o Pikachu Ele tá level 6 6 É... Galera, eu vou ali fazer um negócio e já volto Voltei aqui Vamos voltar aqui Pra lá Nossa Sifono Que você Tá Nem pra eu... Nossa, eu nem vi Peraí, acabou de... Fazer o quê? Tá O Picarate Morreu De level 7 Então eu vou ver o Pokémon O Pokémon tem aqui O Pokémon tem aqui nessa rota aqui Que é a rota O que eu fiz? Tá, eu acho que eu tirei uma foto Tá, eu tirei... Vou pausar aqui Já volto Já volto Agora eu volto aqui Comprei mais Pokébola E tem 3 Pokémon Só que um é 1% de achar Então meio que... O quê? Então eu vou capturar só... Dois Só que um eu vou capturar duas vezes Porque daqui ali na frente Fazer como trocar Não sei se fez sentido Tá, eu vou tentar achar um deles E já volto Achei aqui, pessoal Um Nidoran Macho Tentar capturar Seja um choque do vão Não seja crítico Pronto Capturei Capturei Hum Agora eu vou ter que capturar outro E... Uma Digpluff Então espero que eu ache Tchau Claro, achei aqui outro É... Bora capturar Se der mais um Ele morre Então... Capturei Agora eu vou atrás da Digpluff Finalmente achei Só que ela tá lá no 3 Então eu vou ter que jogar uma Pokébola de primeira Capturou Fez eu dormir Capturei Boa Não, não quero Não, não, não quero Não quero Não Pronto Ok Bora vir pra cá Você batalha? Se bem que aqui é o mesmo negócio de lá Então eu vou ter que vir pra cá Se eu vir pra cá Eu vou... Esse moleque não dá nada Mas essas pedras tem alguma coisa? Galera, deixa eu pausar aqui rapidinho Voltei aqui E bora falar aqui Essa menina se machucou com o pé Tá dando menina Morreu Fala aqui Opa, tem um item aqui Dá pra ver, ó Você tá vendo essa bolinha aqui, ó? Ó Meu Deus Não consigo Não Eu só quero virar Pesme bruto Eu venho aqui, ó Eu Falo aqui com a enfermeira Esse cara me vende um Magikarp Não vou querer um Magikarp É, é isso Vai ficando por aqui Espero que tenham gostado O próximo episódio Daqui a três dias Espero que tenham gostado Se gostaram, clica o que não gostei Favorito Não tem mais favorito? O doco Compartilhe para os seus amigos Se inscreva no canal Falou, tchau! Tchau!